Santa Rosa, sete ciclistas foram atropelados por um carro, cinco deles ficaram feridos. A Rafaela Schwenka vem pra cá então, ao vivo, pra explicar pra gente como é que essa situação aconteceu, Rafa. Porque sete ciclistas, um único motorista causou esse acidente todo, alguém ficou em estado grave, Rafa. Pois é, Bia, inclusive é isso que a polícia... Porque tudo acredita-se que esse caso tenha sido de maneira ali, que o motorista tenha feito tudo isso de maneira proposital. Esse grupo de sete pessoas aí que estavam andando de bicicleta acabou aí sendo atingido por esse veículo. Esse veículo estava vindo do outro lado da pista. Ele acabou ali então, passando, né, pro lado onde estavam esses ciclistas, né, esse grupo, e atingiu essas pessoas. Cinco delas acabaram ficando feridas, precisaram ser encaminhadas para hospitais, algumas precisaram até ser transferidas. Inclusive, entre elas tem uma criança aí que estava nesse grupo aí de ciclistas. Duas pessoas que acabaram aí tendo ferimentos mais leves, que acabaram aí escapando, digamos assim, dessa situação, já foram aí pra polícia, já passaram alguns detalhes, algumas informações. E foi exatamente uma das vítimas que informou que acredita que tenha sido de maneira proposital. Que esse veículo vermelho, que estava do outro lado da pista, acabou aí passando, né, pro lado onde estava esse grupo e atingiu então esse grupo de sete ciclistas. Vale lembrar que há poucos dias, infelizmente, a gente viu na mesma cidade, em Nova Santa Rosa, uma mulher que também andava de bicicleta e acabou sendo atropelada. Já nesse caso, infelizmente, essa vítima acabou perdendo a vida, viu, Bia? Então, por isso que é bem importante todas as pessoas que moram ali na região, que tenham câmeras de monitoramento, que possam também estar passando essas informações, esses detalhes, pra polícia que está apurando esse caso. Obrigada, Rafa, pelas informações. Daqui a pouco ela volta com mais notícia aqui na tela do Cidade Alerta. É impressionante, Cidade Alerta, é que dava a impressão de que pode ter sido ali uma situação proposital. Então, pode ser uma situação além de acidente de trânsito e sim um caso de polícia. Nós também vamos ficar em cima pra entender, né, exatamente o que que está acontecendo, se tem alguém aí agindo contra os ciclistas e qual que é o motivo disso. A gente fala tanto de segurança no trânsito, né, de proteger do maior pro menor, do carro pro pedestre, do carro pro ciclista. E aí o contrário acontecendo, qual será que é a causa de tudo isso? Vamos entender, né, se vai ter investigação policial sobre esse caso ou não. Agora...